Acesse o Conectividade Social ICP. Após ser apresentado os certificados digitais, que vai estar instalado na sua máquina. Se for o modelo A3, você precisa instalar ele antes, plugar no computador antes, se for o modelo em pendrive ou em cartão. E aí ele vai apresentar aqui, você vai escolher aqui o certificado digital do cliente. E você vai, obviamente, clicar em OK. Será apresentado essa tela com os dados do cliente. Então, aqui vai estar o nome do seu cliente, o CNPJ dele e os dados do responsável. Você vai clicar aqui onde está marcando a seta. E vai aparecer várias funções aqui para você. Você vai escolher a função procuração. Após optar em clicar em procuração, você vai clicar aqui, outorgar procuração. Depois você vai clicar aqui todos. Aí, se for acesso com o e-CPF, você vai marcar o CPF. Normalmente, na maioria das vezes, é o CNPJ. Então, você vai marcar aqui o CNPJ. A opção CNPJ. Vai digitar o número do seu CNPJ. Vai marcar aqui todos os serviços, conforme a setinha. E aqui vai aparecer todas as funcionalidades. Você vai clicar aqui em adicionar. Quando você clicar aqui, clicar nesse botão aqui, adicionar todos. Clicar no botão adicionar todos. Não no adicionar, adicionar todos. Essas atividades aqui, esses poderes aqui, vão ser transportados para esse quadro aqui. Após eles serem transportados para esse quadro aqui, vocês vão clicar aqui em continuar conforme essa setinha aponta. Vai aparecer essa janela aqui para vocês. Será preciso aqui, marcar selecionar todos. Marque aqui selecionar todos. Logo após você ver aqui nessa setinha, tem a barra de rolagem. Vocês vão descer a setinha aqui e vai clicar aqui embaixo em aceitar. Prontinho. Procuração eletrônica efetuada com sucesso. Agora você pode acessar os dados do seu cliente com o seu CNPJ, com o seu certificado digital. Basta depois você clicar aqui em cima, acessar a empresa ou Torgante. E você vai informar os dados do seu cliente que você vai poder acessar com o certificado digital do escritório. Tá bom? Esse foi o vídeo sobre procuração eletrônica no Conectividade Social.